Se deprimir aqui. Se deprimir aqui, se deprimir aqui, se deprimir aqui, se deprimir aqui. Se deprimir aqui, se deprimir aqui, se deprimir aqui, se deprimir aqui. Se deprimir aqui, se deprimir aqui, se deprimir aqui, se deprimir aqui. Se deprimir aqui, se deprimir aqui, se deprimir aqui. Se deprimir aqui, se deprimir aqui, se deprimir aqui. Se deprimir aqui, se deprimir aqui. Com licença, com licença, com licença. Aqui é o que você quer fazer,What do you need? Boa noite, Boa noite. Conheça a Calata. Os caros ficam muito bons, por que o cara não se desce o cara já tinha de apetar. É uma oportunidade. O que é isso? Música É o Cílinho É o Cílinho É o Vento de1 É o Vento de 1, eu vou passar a noite Isso é o Cílinho Era o Quinto Era bem Foi bem É um dia Nesse Eu fiz A Rádio E a spirits É bem Eu já estou com a memória Me dizem que eu não sei porque tenho umbalho. Me dizem que eu vou fazer uma coisa. Você vê que eu não sei se você não me deixe de fazer. Você não tem ninguém que a minha vida é difícil. Ela está mais difícil no lugar de iria comum. Agora, ela já está aqui de novo. Mas o que, eu o trabalho para isso, você é um bom pra fazer suqias. O que há? A gente tem um homem que se entende a lei que há que seja e a sua família. O que você acha que ele vai fazer? Se você acha que ele vai fazer uma visão? Musa um homem que era uma nova coisa negativa em uma viagem. Não é? Se você acha que ele vai fazer uma mudança de tudo, porque você está a ver? É uma mudança de vida E aí, você vai fazer isso. Porque isso não é simples. É o governo. É o presidente do mundo. Isso não é. Ele é o que você faz com a direção. A direção do militares. Mas não. Ele é o que você faz. 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 Você já faz isso. Ele é o que você faz. O melhor do cem soda puramente da escolar. Ele é o que você faz isso. Ele é seu requisito. Ele é aquele cheque no meu avchan. depth heat um exemplo. Eu me compreende difícil parана cada uma das coisas. Eu me compreende invej finance. Eu Tool que prefere em mim. Eu Makeover schedules muito na cabeça. Líder de 200 mil milhos. A partir de acima de ultramarquia. Ele estará em 20 mil milha, e onde ele é? E aí, ybaisei que é assim. É. É um momento... É isso aí o meu Deus. Ainda o que é isso? É, tudo. Eu digo o que... Vocês querem ficar bem, vocês lhe ficarem estarem? Eles escrevem falsas... Eles não falam assim. E eu não diga-se que você não vai fazer essa coisa... É isso aí. Você está ali? Eles te fazem isso? Eles não dão tudo? O que é que era o que era o que era? Não era o que era. Eu não tinha deim. O que eu era o que era que era a política? Ou o que era que era o que era o que era a gente de mim? Olha, eu falo. O que era que era o que era a gente. O que era que era a gente. O que era a gente. Era uma gente que era científica. Não era uma coisa. Você não pode suer as pessoas, mas é melhor que sur elas, você pode suer as gerações, e se você não esquece, você não pode suer as pessoas sobre o que você está aqui. Nós estamos em torno de morir um pouco. Nós estamos em torno de morir um pouco. Nós estamos em torno de se tornar o orgulho. Você está falando sobre o que você está aqui? Eu estou falando sobre o que você está aqui. Então eu vou lá na arroz. Então eu vou lá no Senhor. Eu vou lá no Senhor e esteja lá no Senhor. Como você está aqui. Ou como você está aqui. Não há um certo sentido. Então tem a ver torno de morir. Ainda não sei que você fugiu. A gente não que não tem sido que você não chegam ao lugar. Você não pode nos passar. A gente não pode nos passar. na cabeça de um tempo, na cabeça de um terça. E o conhecimento, como o fai-lão nos mundos. O último militares do movimento do movimento ele falou, ele falou sobre o fai-lão. e não sei o que é, ele falou sobre o fai-lão. E não sei que esse. Se o que vai ser, A propósito da minha vida se sabe você um jovem. Mas você se vê para você. Você não vai ficar no homo. Mas você não está chorando de um vídeo. Você pode fazer isso. Porque o jovem vai ser um vídeo no dia. E quando eles falaram, ele não é que você não ia fazer o mesmo? Até esse vídeo não começou. Não vai pessoalmente, não vai fazer isso. Seis você não faz isso. Quem é que eu assisti no dia, não vai fazer isso. Até mais que a resposta. Daqui do cuidado de uma reação, quando você está ouvindo, você está usandoramos fried na dependa de um padrão Você está usando um padrão de forma, e o que você faz isso? O que se faz ele não? Enquanto ele não é? Que seria um padrão de contfarças! Isso é simples! Essesse que a gente não conversar com isso, e quando faz ele não? Que seria um padrão de contrarças? Quando você está trazendo esse padrão de contraria, o que você quiser? Ele diz que não pudesse ver com os anos de 18 anos de idade e vindo para o meu lugar. Ele diz que não está se abriu, mas não é isso, e não é isso. Eu lhe disse, não é isso, não é isso. E que eu disse que não pudesse ver com a tarefa, e todas as pessoas que estão vivendo, e todas as pessoas que estão vivendo. Ela diz que não há nada. E eles dizem que tudo isso é bom. Ele diz que não tem pessoas que se abriu. Eu recebi um... Eu recebi uma publicação... Eu disse que eu estava dizendo para mim, que eu estava falando sobre o livro de 40. Os mais influenciadores do mundo, em toda a plana, são os africanos. Com os grandes senhores, mas, entre todas essas personnalidades, a gente tem uma ideia do Afrique, a sua vida. A publicação, a publicação oficial e mundial, os mais influenciadores, os homens que marquem o século. Confiam que a gente conhece sua vida, os homens que muitas pessoas voam falar sobre isso, a gente também tem um ser feito, mas todas elas têm de ver você, porque nós descervamos muito voltas, com voramos mais uma espécie de ver com o autor de todos os homens. Nós vamos nos descervos, é o que é que Deus nos derrubar, se Deus nos da questão de ver que Deus tem de ver que Deus tem de ver, ? O que é isso? 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 Um grande homem que se considera como Mandela ele se abençoe a seus irmãos a destruir a memória de seus irmãos Isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou falando mais Eu vou falar mas eu não consigo mais não consigo fazer isso. En 2007 Eu vou fazer um concert para aliação O que aconteceu? Farhath fez sua confiança. E o que foi que Farhath esteja em uma grande sala do Canadá. O que aconteceu? Farhath esteja chamada de militares. O nome do Kirtiqnana. Ele está chamada de militares. Ele está chamada de militares. Ele deve estabilá-lo. Um militares. Ele já está comprando. Um perigo, os tensos e os respiramos. ... ... ... ... ... ... ... ... ... E eles vieram, eu estou gravando o que não se pode fazer. E quem disse que ele ia me chamar de carregamento do seu somente? Ele vai me chamar de carregamento. E eu vou ficar com a carregamento. Ele vai me dar. Ele vai me dar. Ele vai me dar. Ele vai me dar. Ele vai dar. Ele vai dar. Ele vai dar. Ele vai dar. você quer aparecer como se estávamos com um bar free você vai no verso, você vai no verso, você vai no rosto, você vai no live, você vai no vento. Você já veio no venho aqui ao sul, o cara que você vai no espectáculo. você não vai virar alguém, você vai no seu Kerry. A sessão é como uma palavra. A sessão é como a língua. Para a sessão. O sabão da Kabbalah. A sessão é como uma palavra. A sessão é como uma palavra. A sessão é como uma palavra. A sessão é como uma família. Mas uma pessoa vem respondendo sobre meus próprios. Alho, ele não sabe. Ele responde. Ele não tem respeito a isso. DIDNÃO! Essa não é uma informação由leça real e ainda não acreditava direito. O presidente disse Criadina para Criadina, olha aí que ele disse Mirosh que uns 180 reais levam... ..No,active... ...zeleupar de 1965. Criado, de merak, e dão dar os caminhos e cantadores? Os caminhos e casamentos humanos. é o porto-parole. E quando às vezes às vezes goes, quando você vai estar aqui, você vai te traitar? Um revoluto de uma forma? E você vai te dar para um cabelo? Você vai dizer que não é o que quer dizer? Não! Não, não. Então eu vou te dar uma novidade. Vou te contar uma novidade. não é uma novidade é o dia mais triste da minha vida durante algumas horas o dia 17 de julho até o dia 16 de julho 64 quando a gente fez uma miss a miss gizmanim a gente tem um dia e foi um plenho acrochagem e foi um dia o dia 17 de julho o dia 17 de julho ele mora e foi uma vítima de alguns manipuladores porque uma bomba que não era não era muito grande a gente tem um dia que não era que não era politicamente não era uma palavra que não era o único que 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 era Os jornalistas algerienses que os jornalistas que os racistas, os operadores de 04 no jornalismo, não é um imbécil de 6 militares, de 6 ministros que ele teve o coragem de responder, mas não ele. Ele não tem como 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 ele. Mas nós temos como ele. Ele não tem como ele. Então, o que é que ele está acontecendo? Seu que eles precisam pensar em uma guerra tão parecida... Mas para o meu filho, ele não tem como ele. Até o meu filho que ele tem mais e tanto tempo. O que é esse tipo? O terrorista, ele confirmou que você mora realmente, e que você não tem mais... E você tem que morar. A gente só vai para o mesmo tempo de vergonha. Isso o que é o que é que é o mais do que é. Você não esquece que é, eles foram lá, eles estão sentados no cláce, eles vão ver o visite a visite, eles foram fechados, eles estão levando a camada, eles vão ver o que é que é que é a França. Ele foi que eu estava certo para os seus caminhos, eles foram fechados por aí. E os soldados foram fechados em Israel, não foram fechados no marroco. Eu digo que eu estou trabalhando com esse projeto Eu sou um grande doceiro para mim Mas eu digo que é isso Eu não sei que é um bom Que é um grande doceiro Eu me lembro de dizer que eu não falo em todas as comunidades Eu sei que eu avisei muitos comentários Eu também falo em 6 semanas Eu vou ver o que é incrível Eu vou dizer de que eu entendi Eu não quero falar sobre isso Eu não falo sobre isso Aquele momento eu trabalhava O projeto Mas, a hora é chegar. Há uma pétitão. Há uma pétitão que se prepara. Há toda uma travessão que se prepara com preuvas. D'accord? Para todos os Algérios. Que devemos erradicar o movimento MAC e Rachev em Algérias. Vivem os Algérias unidos. Vivem todos os Algérios. Espero que vocês vão signar toda essa pétitão. Eu vou a depender das instâncias internacionais, à l'ONU. Com 4 ou 5 milhões de Algérias. Que vão assiná-la. Porque as instâncias internacionais, eles vão se rende compte. Eles vão depender das preuvas de tudo isso que são seguidos. Que é confirmar o que o poder do Alguém. É confirmar. Depois, os Estados Unidos estão fechando. Eles estão fechando. E é terminado. Vivem o povo Algérias. Vivem o União Nacional. Vivem o Drapeu Algérias. Eu estava contra o Rabat. Eu estava contra o tempo de Bouteflika. A l'époque de Boutflika. A l'époque de Boutflika. A l'époque de Oshadri. Mas hoje eu compreendi. Há alguns homens que querem se pagar. E vão se relever. Por causa dos homens e das mulheres. A confirmar o capítulo de Boutflika. É isso que é o mais importante para mim. É isso que é o mais importante. É isso que é um mensagem. Não se preocupe. A partir de esta semana, vai haver haver grandes jornalistas. De grandes jornalistas. Que vão fazer uns apelos. Des apelos que pesam realmente muito louros. Para salvar nossa Algérie. E, principalmente, nossa jornalistas. Que vão fazer essa jornalistas. De la meter no campo. Então, não vamos nos deixar fazer. A mão na mão. Vamos nos deixar fazer. Então, não vamos nos deixar fazer. Eu acho que não consegui, mas você não consegui. Sem para o que fracas ele mandou. Vizinho que ele nos viu antes. Vizinho que ele tinha. E se arradou um lugar com um filho de varia. Rogeriã, Falef... Como eles foram amizados com o fianco. Nosso de varia... Falei aquele homem, Falei para ela... Onde está... Onde está funcionando? Não está funcionando por ele. Eles não sabem que aprender uma língua é uma raça. Você sabe, um dia, ele me contou essa história, eu não estava lá, eu não me menti, eu não me menti. Um dia, ele fez uma conferência. Havia de tê-de-concentro, de grandes intelectuais. À um momento, ele disse, ele disse, Por que você não fala em arabe? Você é racista, se você é assim, você é assim. Desde que ele disse, ele começou a falar em arabe, mas uma língua, mas uma língua, mas uma língua. Você sabe como ele respondeu? Você sabe como ele disse? Você sabe como ele disse? Você sabe como ele disse, mas uma língua, mas uma língua. E eu decone com a sua. Mas que... que... É melhor que uma língua, uma língua. Você sabe como ele disse. Você sabe como ele disse. Mas eles não estão vivendo na terra. Ele viu um mas um des embarcades, mas um dosidiários, mas um dosidiários, mas um dos. Você sabe como ele disse, mas um dosos, mas um dos aliados. Então, você diz que eleٹ Muss touciras à ordem académico. Quando o homem sacrif�, o homem frio, Eu respondi a Ben Sdera quando ele tratou o pai de Harki. Eu disse que não tem direito. Não tem direito. Meu pai que você traita de Harki, é normal. Ele disse que ele disse que ele ia falar em uma pessoa. Ele disse que ele ia falar em uma pessoa. Votar-me a paz. Então, eu vou voltar no assunto. Hoje, depois que eu fiz a declaração, eu dei preuves. A mais 1 é igual a 2. Que Farhat Mehdi, é um montanteur da primeira categoria. Ele não fez duas vezes a prisão. Impossível. Viu sua entrevista com Reni Mehdi, confirmado por 21 meses. Eu vou te provar. Porque eu recebi uns mensagens depois. De algumas pessoas. A Marejo. Est-ce que ele deve? 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 Est-ce que ele deve mais... Est-ce que ele deve ser... Est-ce que ele deve incarcer será na prisão do Barroa Guia, Est-ce que ele disse em 1985? Est-ce que ele deve ter a acي chakra? de prisão e uma amenda de 5 mil dinars ela é saída ela foi liberada no 27 avril por grácia presidencial 21 meses durante toda sua vida como se compara alguém que fez 21 meses e morreu no cabelo sem acheter que o house os cargos acrílicos e os cargos aqui nos 17 anos 18 anos husen cherefe e o que eu sou e o que eu sou que foi porque eu não sei eu não sei porque eu não sei Todos os atores políticos que estão no Estado de Al-Quaia, estão no Estado de União. Quando nós chegamos lá, o que é a méchancidade de fazer isso entre os cabelos. Nessa semana eu vou fazer isso. Eu lhe fico. Se tem um companheiro de tantos anos, que criou um movimento, quer dizer, para salvar os cabelos, ele não vai te seguir? Ninguém vai te seguir. Tem um militação de 80, que não vai te seguir. Tem um militação de dois lados. Tem alguns militação, eles compreendem, que foi uma fonteira, ele vai ao meu mar, ele vai virar o seu corpo, ele vai virar o seu corpo, ele vai virar o seu corpo, mas o seu corpo, ele vai virar o seu corpo. Eles não vão ter o direito, eles também, de jogar com a cabeça dos cabelos. Ah, sim. Quando nós somos politiciens, quando nós queremos do bem para a cabelos, você deve nos denuncer. Eles vão ter o seu corpo, eles vão ter o seu corpo. Eles vão ter o seu corpo. Não tem um militação de nós, eles vão ter o seu corpo. Já, eles vão ter o seu corpo, eles vão ter o seu corpo. Eles vão estar na cabeça dos cabelos. Eles vão ter o seu corpo. Eles vão ter o seu corpo Huh? Não tem um militação. Nós precisamos de pegar as pessoas que estão indo, e eles vão ter o seu corpo. É muito melhor. Um melhor. Um grande senhor, ele está em casa com ele. Ele não está em casa com o seu corpo. Os pessoas que estão sendo quem são militações, vão estar fazendo o seu corpo. É isso aí. É bom. Isso aí é uma coisa que não tem mais gás. Isso é assim, por tudo isso. Gás. Gás. Não podemos fazer isso que não se sente. Então, para ir para o bom senso. Dizemos uma foto. Sim, não é. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Gás. 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 Como eu sempre digo, eu não tenho agora. E a medida que compreve que c'est... O que é isso? É isso. E a gente faz a foto. Será que o montagem vai ter feito fotos é uma imagem? Não. 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 tem que reagir tem um proverbo francês que diz a vengança é um prato que se comeu faro mas amado, ele dorme congelado eu, eu comeu congelado ah, sim, é assim cada coisa a seu preço isso custa um preço isso custa um preço e esse preço não tem, não tem o tempo mas não tem, não tem tempo, tempo, tempo eu trabalho eu sei aportar para o macabério não tem um porcinho mas não tem nada não tem nada não tem nada essa é a minha filha ela não tem nada de dar um fãnera não tem nada E aí, o que é isso? É isso aí. É isso aí. Olha como se lembra. Eu já postei todos os dossiões dos serviços de segurança francesa e algérias. Actualmente, já há 1760 vídeos de insultos e menaces de morte, sem compter os capteiros de mensagens, de comentários de insultos e de menaces. Sim, virou. Nem escorrezinho. Vocês vão ver algo em março. Na questão dos escorres, onde você vê os cavalos, existem todos os outros... Eles disseram que quando eles estão novas, eles vão ver os dois. Não vai ver o que não está. É isso aí em porto para o nosso pão, não vai ver ofield. Onde está você... Isso é tudo, não vai ver o movimento, Não é, é normal. Você não usa a boca. A boca é a toilet. Mas que é o dinheiro? Ah sim, a toilet é muito gentil, mas que eu vou te fazer. Nós temos que fazer isso. Eu acho que nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, que nós temos que fazer isso. O que me interessa é que nós temos que fazer isso. É o que eu quero. Nós temos que fazer isso. 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 Eu posso fazer isso. Ok, vamos lá. Não é um problema. É o que eu vou fazer isso. Um, que eu vou fazer isso. Olha, 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 olha. Olha, olha. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, por aí. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 a palavra de irmãos para dizer a palavra para dizer para dizer que é que é o que é quer dizer a palavra não que é que é que é Ah, a demanda a mulher. Personne não lhe mangue de respeito. Ah, sim! E o que? Ah! Ah! Eu vou te guardar. Eu vou te guardar. Mãe, eu vou te guardar. Obrigado. Ah, sim! Eu vou te guardar. 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 O que é? Alô? Olha... Eu vou te guardar. Ele vai, olha lhe mangue de seus caminhos. Se você pode pôr, cadê? Se eu posso fazer... Se eu posso fazer, cadê não, cadê? Não. Não adê de seu caminhos. Não, cadê. Ó... Cadê? Cadê? Cadê com o boicinho? Cadê com o boicinho. Cadê com o boicinho? Cadê com esse nome? Cadê com o boicinho Cadê com o boicinho. O tema é o mesmo. O tema é o mesmo. Nós conhecemos que é para proteger a cabine. O tema é o mesmo. 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 é o mesmo. o mesmo. é o mesmo. é o mesmo. 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 Então, se você quiser fazer alguma coisa, se você quiser fazer alguma coisa, Sejam todos os amigos! Eles podem participar, e eles podem participar. Eles podem participar. Para eles, eles podem participar. Sejam todos os amigos! Os amigos que eles podem compartilhar. Isso, é claro. É verdade, que eu vejo um alimento de duas coisas. Nessas 40 ou 47 anos. Eu vejo vocês aqui. A gente tem que se engsche um alimento. Eles estão desligados. A essa linha. Não, 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 não. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. 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 Não é só o que você é garante. Eu te amo. Você tem 800 pessoas que ainda não se comunicar no meu deles. Você tem certeza que você é bom. A coragem que é melhor e o cair. Primeiro, Ruka Abrahim. Como é que você achou que você não está? É que eu tenho uma missão em meu domingo antes de que eu passei em casa. Ele está em um atabó. Por isso eu acho que eu estou bem feliz. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer isso, porque nós vamos no norte, no norte, no norte. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso é bom. É, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Norte não é? 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 Não é? Exatamente. Se você quiser, se você quiser, será que você já está na mulher? Não, não é? Não, não é? É que você quiser, não é? Porque você não quer fazer isso, não é? Não, não é? O que é isso? É príncipe de Friar. Não tem nada mais que você não pode fazer. Não tem nada mais. Não. Mas eu não vou fazer nada. Quando eu te dizer, no final, não vai. Eu sei que há para que o país se torne e vocês praticamente. São vindo, não é menos? Porque você se torne no poder. Mas nós podemos fazer isso não توke weer. Não podemos fazer isso não. Nós temos várias coisas. Pois é que eles estão indo para eles. Nós temos que atingir o país. Nós temos esse país no poder. Então, nós temos que fazer isso. Não é só uma coisa para chegar aqui. Mas, principalmente, Abraha Magmar, que é uma acusação de um poesonnier em prisão. Est-ce que ele escreveu o lío de la cellula? Mas... Não é impossível. Não, 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 jamais, jamais, jamais. Desde que primera vez em dia, ele disse que ele falou uma vez, ele foi paru com o Instituto Nacional de Mujib, para ouvir uma televisão. Jornalista N Sorry Shmi? Então está tudo falando. Ah, que é isso? Quem é da Assembleia Nacional? Não. Fui, porque o Jornalista Noura no Mahdi, ele falou que 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 ele disse que ele estava em 20 anos, Ele é incapaz de assumir um debate. É por isso erguer o debate. Ele é incapaz. É por isso erguer. O que é isso? O que é isso? Ele é o debate. Eu sou o desafiador. E que ele organize um debate com a sociedade cabide. Actualmente, com os militares do RCD, do FFS, os independentistas, outros independentistas, e que ele se met à table. É impossível. É impossível. Ele se fiel em um adorado, ele se reforce de des bores. Mariel Le Pen, ele disse que ele era um debate. Ele nunca ia fazer isso. Você se mova em um debate. Não é um debate. Isso é um debate. É que eu soube. Eu soube como você está aqui. Se você irá com o domínio, se você irá com o domínio, se você irá com o domínio, mas eu vou falar sobre ele... Se ele vai falar sobre ele? Não sei? Mas ele não deixa uma conférences de presso, ele vai falar sobre ele... Ele vai falar sobre ele. Se eu não sei falar sobre ele, mas eu não tenho votos franceses, mas eu falo, e eu falo, os meus filhos são presidantes, mas eu não tenho votos... Ou seja, se você é voto, mas eu não tenho votos franceses. Você não tem votos franceses. Mas você não tem votos franceses. Não, não tenho votos franceses. Mas, ao mesmo tempo, o que não vai? Como você quer dizer, não é meu nome, não é meu nome. Estamos no time de analisar sua política, sua analisar. E nós estamos lá para dizer, que seja o que é meu nome. Mas eu sou minha pessoa. Eu sou minha pessoa, não é meu nome. Eu sou minha mãe. Não, você é criminoso. É a cabjura que está no jogo. Nós temos nossos filhos e seus que vivem em fora da cabjura. Eles estão no tempo de sofrer, vocês? do racismo, do Farhat Mahnedi. Agora, nós temos que reagir, nós não temos o direito de se lançar. Você conhece o que você está lá? Você conhece a pessoa, não faz isso. Não é a pessoa que eu tenho a f*** de pessoa. Isso não me interessa. Você tem a ver ailleurs. Não é que é de sacsébrada, quando eu consegui, eu falo que ele não faz tignes, não é um computador, a conseguir, se eu chamo de adoro, e se aracondê-lo ou é um litúrgão. Eu falo, eu falo que ele não sabe, ele não sabe, mas não sabe, mas não sabe, mas não sabe. Mas eu falo que ele se enxame, não sou lichute. A senhora, já me dá a ver, talvez, não vá lá. Então, quando a gente fala sobre eles, elesEL são uma intervenção de nossa affirção que talvez seja bastante catastróleo, cada vez que aquelaistem, que nos criam grav downtown do Brasil. Mas isso é tão bumpy, o que eu e sabe, mas que o ambiente da Lei. E aí E aí E aí E aí Eu quero falar sobre isso porque tem uma questão de dígota. Tem um grande equipe que vocês são considerados muito mais com o pessoal. E o pessoal vai falar sobre essa questão. Eu digo que isso é uma catástrofe. Eu sei que nós vamos ver e nós vamos falar sobre isso. E aí eu vou falar sobre isso. Não há nada de ver. Não há nada de ver. Não há nada de ver. O Maroc não se tente. Ele não se tente porque ele é um sinal. Porque ele veio de novo. E o Maroc não se tente. Oficialmente, o Reino diz que ele diz que ele diz que ele tem um sinal. Exatamente. Oficialmente. E aí? Por que com'sine sabe que eles deixam por uns Passamo às mãos no J에는 um sido quem antes. Isso aqui ó. Fui bem! É claro que agora nos vo Se eles quer um quadro de futeости. Obrigado para todos os discípulos. Diz Senator Schlis 믿O. Quê ele diz que ele quer em trabalho? . Há-mães politicamente transnacionais. Os homens são descoados, e eles têm um corpo de água. Eles não entram. Eles não entram em bairros, e eu estou aceitando um alho. Eu estou dizendo que eles estão dizendo que eles começam a sair em bairros. Eles estão fazendo problemas com esse bairro. Assim, eu estou dizendo que eles têm uma foda mas, Eu estava fazendo um alho. Eu estou dizendo que ele não está nessa bairros, eles estão dizendo que ele não está na verdade. Eu vou fazer o que eu faço. Eu vou fazer o que eu faço. Eu vou falar, eu não sei se você me chamou de maquique, não sei se você tem. Você vai fazer um velho, mas não é muito bom. Não, não sei. Eu vou fazer tudo. 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 Ele diz que é que ele manda uma paça de bairros. Sim. Mas, agora, não acredito nisso. Não acredito nisso, mas não acredito nisso, mas é uma coisa quebrada a Andina. Como é que trabalha lá? Sim. Lá não é uma pessoa coca. Como ele é um alho? Mas, disse nisso nisso, não é muito legal. Agora que o jair, aquilo já está comprado, Não! Ele vai estar com a minha vida. Mais ele é o mais europeu, africado. Olha só o pastor. Tem gente até o total do Meerdur. A gente vai falar sobre o Flã da Sosf Clairão e o Clã da Câmara. A gente vai falar sobre o Flã da Câmara, a Saeeda E, a Fomã do Diâneo, a Fomã do Maroc, a Fomã do Maroc. Mas o que eu faço respeito? A gente vai falar sobre a Fomã do Maroc da Rígérie. Agora, é bom que vocês gostem de tiverem doroyo dos dias. Não é. Mas quando você tem dados de morar, eles falam que eles falam. Eles falam que então tinha risco para prestar dinheiro. Por outro lado, eles falam que nem esquece de fazer. Não. Isso. Eu não tenho certeza. Não há problema. Eu não tenho certeza. Mas a gente quer dizer que o Senhor, esse é um problema. Então, tem uma questão séria. Eu não tenho certeza que é um problema. Eu não tenho acesso ao Senhor, mas é um problema. É que o Senhor está em torno a ele? É uma questão. Sim. 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 Absolutely. Sim. Sim. Now we will talk aboutiquity. Eu acho que é a fronteira Marocê, eu não conheço muito bem a sua história. Eu não conheço muito Marocê. Você está chegando lá? Livre, não é serviço que o Marocê é o Argyrio. Ah, sim? Ah, sim. O Marocê é o Marocê é bem-vindo. Como ele não é bem-vindo? Ele é bem-vindo o Marocê. Ele é bem-vindo o Marocê. Não, nunca. O Marocê é aproveitado pela oportunidade, ele quer fazer 60 anos. Ele quer fazer 60 anos. Ele tem uma dão contra o Alguém. Ele tem uma dão contra o Alguém. Ele tem um tato que lhe soutenha. Ah, sim. Mas o Marocê, o Marocê é bem-vindo. A primeira balaia forneira entre o Marocê e o Marocê, o povo alguém vai atáquer a cabineira. E o responsável, o que é que é o responsável, o que é que é que é que é lógico. O que é lógico. O que é lógico. O que é lógico. O que é lógico. Não, não é lógico. Para o interior e para o exterior. Eu sou um capital revolteiro. E contra o loucura, ok? E contra o loucura. Então qual é o primeiro ponto? Eu me apresento. Ele diz que, M. o político, pode-se falar com o macron? Respira-me. Eu não respondo. M. o macron, ele tem o macron à Zoolog. Ah? É mesmo que o macron, o macron, ele tem um desculpa. Ele é bom ou ele é bom? Ele diz que o macron, ele tem o macron, ele diz que o macron e as se refletiram, ou ele diz que o macron, ele diz que tem um dos reais. O que as relacionado à França, mas principalmente o macron, o macron! E até que eu estava contra ele no começo, no ano 2020. Mas hoje eu compreço o macron, e eu compreço o macron. E eu compreço esse momento. E assim se dá. Se lembrasse o macron, Eu vou ir até 30 anos de prisão. Se isso não é suficiente, a gente vai adentro. Vive-te bom. Sim, senhor. Passamos. Passamos para a guiação. Casse-toi. Casse-toi. Oh! E até quando? Sim, malheuramente. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Não. É assim? Não, não. Não é o que você não fala com a gente. Não! Não é grave. Eu não falo sobre isso. Não... Eu não sei o que eu falo. Eu falo sobre isso. Como assim? Mas aqui? Você pode ter com o seu ser. Então, o próximo ano, vai vir com os dois. Por isso? Eu falo sobre isso. Eu vou falar isso. Então você vai vir. Você vai vir. eles disseram a pessoa Demonstras ao meu сердço, mas nunca Mittel ? Mas apenas quando o senhor falou que ele fez um trabalho, ele falou que ele fez um trabalho de que ele fez um máximo. Ele conseguiu dire a posição. O senhor falou que ele fez um trabalho além deles. Essa Și calma dele fez um trabalho. Ele fez um trabalho, ele fez um trabalho além dos dólares, eles fez um trabalho além deles. Nem lembra, ele fez um trabalho com vocês. Tem que ficar vivo agora só fazer isso E tem que ficaram agora Porque eu não sou gerado Porque eu não sou gerado A cada uma das semanas A cada uma das semanas Não tem certeza Maravilha Em 200 anos É uma opção E a cada uma das semanas É uma das semanas Não é verdade Zucar Porque você está fazendo um número de WhatsApp Para você intervir Com um grande alegria Como estava com virado? Porque bairro Porque eu trabalho Essa é uma ação Porque eu não sei Não sei que eu tenho Não sei seite Não sei seite Não sei quem está Não sei o filho Não sei seite Não sei seite Muito obrigado Eu não sei Meme que seita É assim que vocês viram para o nosso filho, por que sim, é isso que você está falando sobre? Ou não. Não, não, não. É isso que a gente não vê isso. Mas você, não é que tal, meu Deus? Você faz parte aqui, você pode que se fique tranquilo. Você fica tranquilo. Porque seu filho cria-lheu, você está fazendo o próprio. Ele precisa estar aqui. E como o projeto se mantém deba, se mantém a caminho. Eu acho que os grandes têtes, os grandes intelectuais, eles não estão entendendo. Não há ninguém. Isso é uma resposta. Por isso, eles aplicam o proverbo. A melhor resposta é o silêncio. O que é um intelectual, o que é um elemento de 80, não há de pressionar depois de 80, que a sautia o movimento de Mac. Apenas. Aqui está, o que não é? Não estamos lá para se voar e passar. Apenas. Mas o problema é que o menino, os homens dizem, são homens que estão, como se tornavam o jovem, ou se tornavam, ou se tornavam, ou se tornavam? Não é um bom dia. Agora eu estou fiel para ser um de Deus. É por isso? Porque o homens dizem é um de Deus. Agora eu estou um de Deus. Agora eu estou um de Deus. Você vai vir a mensagem a ADE e a Kadeia. Você vai vir a mensagem a ADE e a xírate. Você vai vir a mensagem a Kadeia. Você vai vir a mensagem para mim que tá TES. Jala porto que tá chamando Kadeia. Você vai vir na Kadeia. Você vai vir a Krita? Não, não é. Você vai vir a liberação para mais de mesmo jeito. Não. É, você vai vir. E a semestre a cemãs nas comuns do que saia que esteja em cemã-cobail, não ou se ajeitou mais e se fazia escolhidos carregasm, ou a Sabeia em cemã ou disability a Armaz legal. Arigoutes novas, é queво, as cuzar essa boundarying para ahamir, br buradaル a casar dos teus na commandments a cadama da cemã ou da cemã. Pedigung a chamar da caem com a cadama da cemã da cemã. Digamos que se acudimos ainda, e dizia que hoje há um bo骤. Não, não é meu irmão, não é meu irmão. Não, 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 não é meu irmão. 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 É uma cidade que vende. Vendem às carrelas. Vendem aos frères Corlinia 57 milhões. Vendem aos frères Corlinia 57 milhões. Isso não é meu irmão. Não é meu irmão. E fará que quer fazer a mesma coisa. Porque, eu vejo, Porque, vejam-me... Quando o conflito está grave, ele vai se arranger com o poder. Quando ele vai sair com o caro. Prece atenção. Mas uma contradícola A menos que os militares... Os militares têm contrária... Nos velhos... As o caso ele fram. A primeira coisa que nós falamos comentando. A primeira coisa que nós falamos. O que o que faz o alimento? Ele diz que o chão, são as pessoas que não estão refletindo. Exatamente. Então isso é um comparação. Hoje, isso está em refletimento, vamos falar sobre isso. O que acontece no vosso trabalho está fechstandeiro. Isso significa que o que um chão está refletindo nas mãos, não está em refletir como diferentes. Sorrindo? Justo um ponto, o que eu estou refletindo. O que está sendo refletindo agora? Há milhões de cabelos na nacionais, que o que a gente faz o que eles te chamam de Frundo. Ao contrário, eles falam de paz. Eles falam muito. Eles falam de paz nos EU. Isso é mesmo que os Estados Unidos no disseram que ele mencioneu os 10 anos, para simplesmente influenciar os pessoas. Ninguém inseru, mas que estávamos no fim de guerra é o que estamos agora, o que estamos no coração. Não é isso! Nós ficamos numa segunda hora. Seu conhecimento é após um pouco, parece um pouco a vida. O que você acha? mas não é o que é a sorte, que não se torna o governo de Zayatim no meu, então ela mandou direte-se 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 de colonia, pois quando a gente dizem que a guerra, a fronte-se direte-se de colonia. O oficial da Yélène durante a guerra foi fechada. Ele era, principalmente, nos jornais franceses. Eles derrubam o francês. Os maisons de francês, os terroristas algériens. Quando o governo do Algarve, ele está responsável por grupos de pessoas. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. 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 O primeiro governo, você pode fazer o que você faz o que for a criação do país. Sim. É isso aí. Quando você quiser chegar nesse meio das língas, você pode chegar para você. Quando você quer chegar a um dos milagros para combater o que você quer fazer a criação do país, você pode chegar a um dos milagros, um dos milagros e um dos milagros. Você quer chegar a um dos milagros. É claro que você quer. É claro? É claro que você quer. Eu sei seems que o ichimismo era do queitou do que é. Ah, sim, sim. Eu acho que o diezméditente. Eu não disse isso, é o idioma. Eu disse que o seu partilho político durante a Révolution, Em 54, 62, eles fizeram 49 de combate, mas em 63, em 63, eles fizeram o Sibha. Point à l'aline, point à l'aline. Mas os que estão arrumados, o Hussein Ahmed, se estão arrumados, eles vão ver a place de Stalingrad devant todo mundo. Muito bem. Um gigante como o Hussein Ahmed, mesmo que eu tenho essa história de 63, que me tira a coração. Mas eu não coloco sobre o Hussein Ahmed. Ele fez o Sibha, mas eu respeito o seu caminho. Ele fez o primeiro braquagem, que foi feito na Álgéria, do Hussein Ahmed de O'Haron, com um bom diaf, para acheter armas, para pegar os maquinhos. Então, hoje, o Hussein Ahmed disse, não tem o direito. Eu devo respeitar seu caminho. Mas o mercador, ele vai deixar seus militares de o traito em pleine place de Stalingrad de traito. Eu tenho a vídeo. O Hussein Ahmed disse, não tem o trabalho, não tem o trabalho, não tem o trabalho. Olha, em presença de Shaven Amr-Ghoudja. Sim. Eu chamo o senhor de Fahad Hamad de Silepter de Formation Política. Ele é o que faz a formação política. Ele não faz o que faz o que faz o que faz o que faz. Ele não impõe a ninguém. Mas... Exatamente, Agama. Eu vou fazer a liberdade e a democracia. Exatamente. Eu vou fazer o menos uma vez. Obrigado, Agama, por seu comentário. Eu vou fazer a respeito do que faz o que faz o que faz o que faz. Um dos militações do Marquês do Canadá foi aceitável. Mas... Eu vou fazer o outro lado. Então, nós falamos com o líderes. Eles são reagidos pelos primeiros. Eles estão reagindo pela primeira vez. Eles estão reagindo por nós. Eles estão se agredindo, eles estão se agredindo, eles estão se agredindo. Quando eles não fizeram, eles são a mesma coisa. Para mim, eu os conheço da mesma forma. Você é o verdadeiro, não é o verdadeiro. Não é. 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 Eu devo te respectar, porque você fala bem. Não é. O senhoras e senhora. Sim, sim. A Câmara Fundamide, enquanto uma sociedade civil, é uma pessoa que pôneia pela 좋아. A Câmara fundam pela sua proposta do shows. A Câmara Fundamide é a ideia de que ela não pode. Eu digo que com certeza que vocês têm uma importância tão importante. E aí, ele teve, ele teve, em 1992, uma licença de Mujahideen de um barco. Porque eu já pensava que ele tinha uma licença de Mujahideen. Uma licença de churras. Nós estamos bem d'accord. Ele deveria ter uma licença de Mujahideen de um barco. Ele deveria ter uma licença de Mujahideen de um barco. Ele deveria ter uma licença de Mujahideen de um barco. É assim, ele tiver você. Ele deveria ter uma licença de Mujahideen de um barco e dizer, anolles de um barco, anos 80 anos 40 anos. Então, eles arranham uma licença de Mujahideen. O que elas moraco são de Deus, é como elas mandaram para falar sobre o cong apéu. Em garota não era cumprido, que não eram juntas às皆さん, ou foram sentados no nosso 인정, A pessoa que não perde o que é o estatuto, não tem ninguém que está no fracas, que não perde! Não fica o seu cargo, um titulo para ser uma pension, não fica aqui! Mas isso é uma coisa que vale a pena! Quer dizer, não se aceita, não se aceita mais não se aceita, caso se tente mais se tente triste do cheio de cair Welli, que isso x5 É bom! Não, 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 não. O homem não vai falar assim, com o homem. Ele não vai não sozinho da infância. Mas é que o problema, em minho 4 e 12, ele precisa ter a licença de um bar. Arturata é um estilessor. Por isso ele vai pararar aiously bilhácia, não via a colher algaria. Ele vai para naжiria. Arturata está procurando. O meu irmão! Ele vai para aquele filho de Chai, deve ter uma licença. Ele tem uma licença, não é? Sim sim, ele tem uma licença. E aí, eles estão em 92 anos. É! Os filhos de chávez têm uma licença... Des paris! Ah, sim, sim. E os filhos de chávez têm uma licença para abrir uma barra. Se você quer dizer, quando você está trabalhando, nós estamos trabalhando com o cadê, mas você não vai ter uma licença? Eu não acreditei em que é, eu acho que ele está abençado. É bom? Ele está abençado. Para que ele não se fique bem. Esse aqui está tudo bem. O outro aqui. Ele está abençado. Ele está abençado. Ele não faz o que ele não faz o que ele não faz. Ele não faz o que ele não faz o que ele faz. Sim! Ok, meu irmão, vamos me fazer um bom. a gente não vai ver o seu mar. E o final é que ele avisa. Os fios vão ser aqui. Os fios vão ser mais altos. Os fios vão ser atos de 30 milhares de milhares de armadilha. E o final é que ele avisa. São os fios vão ser mais novos. Os fios vão ser mais novos daqueles. Os fios vão ser terroristas. Os fios vão ser presos de 2 anos atrás. Então, eu vou ser a primeira vítima, assassinada pelo Maqui. Se chamar de guarda corno de París, eles vão ser armados. Eles vão ser armados em París, ok? Ou não, porque eles são capazes de me pegar. São terroristas, certo? Então, eles vão ser mortos. Eles vão ser armados. Eles vão ser armados. Eles vão ser armados. Então, depois depois, eles vão ser armados. Claro. Ninguém tem opção Statistics. Vbait, eu vou estar minha primeira vítima. Eu vou ter o segundo anjo, isso é meu último. Eu vou ter o segundo anjo, mas eu subscriberi para primeiro lado. A vítima do Mac, assassinada, não é eu quem teve a primeira place, tem alguém que teve a peça a sua mãe, a ser Hamarpey. Ok? Eu vou ter a segunda place, não é grave, eu vou esperar. Todo o Senhor, nesta na parte dele, ele adorou a sinal de O Senhor, não é grave, porque o Senhor falou, não foi. Ele foi obrigado. Não foi obrigado, não foi. O Senhor, em alguns anos, eles falaram a ter o mesmo tempo. Ele foi obrigado. Mas já, eles foram 40 anos de década de 10.68 e 16. E um ganó muito tempo queavam para vir. Ele foi, que comem a sua mãe, oração, ou três e viva. Se fiamo, ele vai ficar em fome, ela vai ficar em uma citada de fome. Deus fome. Não, não é, não é. Mas isso é só que se ele não é um problema. É, se você for fazer um problema. o que não é um problema, o que é a gente que escreveu. O que é que é que é um problema. A gente que não tem um problema, é que se você for um problema, é um problema que existe um problema. O problema é que existe um problema. ... Não, nós estamos falando politicamente nisso. Politicamente, nós somosukaradosamente. Eles são incapíveis de responder na minha questão porque nós somosukaradosos. Não é isso? Não é isso? Exatamente. Sim, sim. Se você for morrer a casa, então, quando você for morrer, a gente não vai olhar a casa porque não vai olhar para a casa. A casa não está. O morrer, se você for morrer, E aí, o que é isso? e o que eles acharam? Não, não é? Não, não é? Não, não é? É isso aí, é isso aí, É como se eu falo, é isso aí, que eu vou falar sobre isso. É isso aí, que eu vou falar sobre isso, que eu não sei. É isso aí, que eu vou falar sobre isso. E o segundo aça é o próprio povo sobre as pessoas que obrigaram a fazer isso. Mas o que eles eram obrigados. O primeiro é que a lei do que a liberdade, com o algeleiro contra a lei, a lei não vai contribuir em um ano. Não tem o trabalho em um ano. Onde vai fazer o meu trabalho? A lei não vai virar isso. Isso é a lei, meu Deus. e se faz o que eu falo. Porque eu te compro, eu te compro. eles começaram a procurar o filho dakal Schedule. Ah! Era em abrir fronte, brigou! Aquele est magically ali! Quem se faz aqui? E faz aí Lzuge noise. É aquilo que Rossi não responde mais nada. Como b members brothers рассказывaram, ou não se Rudra. Directivamente de pagar a Kar progression, ou não se contra para pagar amus. Amente. Talvez nas cenas de líderes ocriança, vai brilhar. Cocor a mais abertμância. Eu não conheço como ár FR maar 3 Aữa isso aqui Além disso eles ficam com gente Vocêз trobes algo sua própria Monta a ver o meio Está se com você Que se existe entre 12 12 Até terminar na pecadania Gente nos fazendo Não imagina que tentei thatisen患ados Não há um fermento Não há um fermento Não há um fermento Não os議 Davo, se afirma você é a sua palavra Ah ameiro. O que é isso? E olha o que foi, seu nome e fala veículo que é. Você é o que é isso? Quando chegou o meu irmão, meu irmão. Mas meus irmãos, vós já estão em um. A pessoa foi, como é a palha? A palha? A palha? A palha? O que são? Sim, a palha de sete anos com vós vós. Você é o meu irmão. É sim, isso é normal. Isso é normal. Se for a homem é normal para criar uma pessoa que não custa. Mas, para o homem, não se sente. Mas não é que ele não dê. Ele não dê com os outros. 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 Nos últimos perguntas, eu não dê com a memória de seu pai em 20 reprises. Ele não dê com os seus preços. Ele tem as praticas que tê com os seus preços. Isto é muito sincero. Sim, a gente vai falar melhor. Esse é bem que... Não, você está ouvindo esse âmbito. Você deverá falar outro corpo. Não, não, não. Você deverá falar sobre a história da história do Brasil. Não, 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 você não vai falar. Sem a palavra. Não, 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 não. O milagre, em último. Eu confio. Eu defendo a memória do seu pai em mante reprise. É verdade. Ele ficou picando, ele ficou picando sobre a memória do meu pai. O que você quer dizer? Você já está pensando, então, ele foi frio de alguém azerra. O frio de alguém, feia de alguém, você é conhecido em mimar. Você é conhecido em mimar. Sim, sim. Tem que ser feito a última. É até a última. Esse é meu campo na prova para ti explica em um parlamento maravilhoso Fui que são muitas coisas problemas 결국os Podemos mudar um comentário Posso falar para que o exemplo Para Commonwealth Tem muitas pessoas eってus Ou Abdus Eles então testamos Isso sempre é um movimento É que se concentraram em ferramentas. Eu vou confirmar que ele vai gerar a situação do mundo. Muita ele tem.... Então o ponto de dia é kem... ... todos eles estão revelando. Eu falo para Stelho. Como eles estão dizendo... O que eles estão dizendo... O que eles estão dizendo é obrigada. Eu espero que a Malica vão enviar contas com ele. Já estou. Aqui eu lembre. Às ae? Sim, a amém. Bono! Vamos lá? na Igreja, atendida do ent응antismo, na Igrejação do qualidades são os homens, na Igreja, na Igreja, em Nigre, na Igreja, na Igreja, na Igreja, na Igreja, no que não tem a Igreja, na Igreja, na Igreja, na Igreja, na Igreja. Os homens são os homens do juízo. Já se chama em relação com a cenas? E aí a igreja. Mas também não se vê como a gente não se vê porque a gente não tem muita coisa. Se você não tem desde que eu fornei, você quer que a gente tenha alegra pra você. Que você se sente na frente a minha família mesmo. Ainda não a respeito. Se você quer que a gente tenha alegra pra você. É isso aí, eu acho que você tem que lele. Não, eu sou em que você não fez nada. Eu sou só leit E não me gasta ter que ganhar E eu vou parar Eu não me gasta Eu não me gasta Eu não me gasta